Se você puder fazer um favor pra mim, por gente, por favor, é que a minha mulher tá passando mal, a gente vinha a vida aqui e deu uma tontura nela, ela tá passando mal, vou pegar meu carro ali pra levar ela pro hospital, só segura um pouquinho pra mim, tá ruim rapaz, não tá nem falando direito aqui, tá ali aquele branco ali, ó, aquele branco ali, só segura aqui pra mim, faz favor, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai conversando com ela aí, é Bia, o nome dela é Bia, vai conversando, vai conversando, vai conversando, viu, aí vai pegar o carro pra senhora ali, ó, vai pegar o carro ali, já já, a senhora melhora, tá, senhora, tá ficando sossegadinha, que não tem problema. Que isso? Ai, que sacanagem! Ai, muito bom, muito bom. Ela fica muito bom pra mim enquanto eu vou pegar meu carro ali? Mas o que que ela tem? Ela é muito doente, sabe, coitadinha, faz uns dois anos que ela tá doente. Eu vou colocar aquele ali, ó, do outro lado da rua ali, ó, eu só vou encostar o carro pra levar ela pro hospital aqui. Senta aqui pra segurar ela pra mim, por favor. Vai conversando com ela pra animar ela, por favor. Como é o nome dela? Bia. Bia. Por favor, tá? Eu já venho já, tá, vou pegar o carro lá. Meu nome é Bia. Que isso? Lá vai. Ih, ela tá doentinha. Deixa ela ver que ela tá morta, pra você ver. Vira o cabelo. Meu nome é Bia. Quebrou o cabelo. É só você ficar um pouquinho com ela enquanto eu vou pegar o carro. Por favor, tá? Ah, meu Deus, tô preocupado, viu? Ele pede pra mulher tomar conta. Eu vou pegar o carro ali e já volto, tá? Obrigado. Ai, vai lá, vai lá, minha senhora. Toma conta da mulher que tá passando mal. Isso. Ela tá morta, minha senhora. Nossa, o marido já vem. Já vem. Moça. Ai, que maravilha, minha senhora. Ai, que maravilha. Faz, por favor, pra mim aqui. Meu cara tá ali, ó. É o cara ali, ó. Aquele vermelho ali. Só vou dar uma ré aqui, ó. Senta aqui pra você segurar pra mim. Não mexe muito não, que quando é assim, os ventos falam que não pode balançar muito, né? Não mexe muito não, tá? Muito. Eu já volto já, tá? É rápido, né? Lá vai, lá vai, lá vai. Pô, vai aí. Não mexe muito não, ó. Porque os médicos falam que não pode balançar muito, eu não sei o que que é, ó. Ah, é? Eu vou pegar o carro e já venho. Moça. Ruim, hein? O senhor pode olhar só um pouquinho lá pra mim aqui, enquanto eu vou pegar o carro? Pode seguir, vai lá. Tá. O senhor sabe dirigir? O senhor só pegava o carro lá pra mim, não? É, eu sei dirigir. Não, mas fica aqui que tá com segredo, vai esparar o alarme lá, é pior. Tá bom. Senta aqui, senhor. Senta aí. Vai conversando com ela pra animar ela, que eu tô preocupado. Ela não quer... Vai conversando com ela, senhor Geraldo. Eu vou pegar o carro. Será que machucou? Se acidentou? A senhora se acidentou? Não fala? Não fala? Não fala? A brincadeira de hoje é assim.